Bem, vamos lá nós aqui mais uma vez. Acho que vocês assistiram mais um vídeo que os Portas dos Fundos lançaram, que se chama Esquerda Túnica. Muitas pessoas vão dizer, ah, você não entendeu o vídeo, ah, que você não tem senso de humor, ah, que você, por não gostar, por não acompanhar, você não entendeu o teor do vídeo, que é uma crítica em volta de um humor. Primeiro, pode ser até uma crítica. Sim, entendo que é uma crítica. Outra, não tem humor. Vamos ser sinceros, não foi engraçado. Eu já acompanhei Portas dos Fundos, já fizeram vídeos engraçados, mas esse não é engraçado. Não é. Você pode ver várias vezes, você não vai ver um pingo de graça nesse vídeo. Eu não vi um pingo de graça nesse vídeo. Talvez porque eu me sinta ofendido, não por ser que pela parte cristã, mas pela parte conservadora de direita. E ele, de certa forma, ele pega Jesus, a figura, Jesus ali da Bíblia, e com o que Jesus falava ali, eles retorceram a situação para transformar Cristo em um marxista, em um socialista, um comunista, algo assim. Um Cristo de esquerda. Até o nome do vídeo diz, Esquerda Túnica. O vídeo começa com, como o Fabio Porchat interpretamos Jesus ali, dizendo que você tem que dar tudo aos pobres, que rico não entra no céu. Mas ele pegou um livro, uma parte da Bíblia, eles fazem isso, eles pegam, leem a Bíblia, de uma forma superficial, que é o que, geralmente, essa parte, eles levam pela história, levam pelo superficial da Bíblia, pela letra, e não é isso que Deus quer para nós. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, esses caras estão tirando textos bíblicos e fazendo um humor sem graça, crítico e ofensivo. A parte que fala, pegue de tudo o que você tem, onde fala de um jovem rico, que ele fala que é um camelo, é mais fácil entrar um camelo no fundo de um agulho do que um rico no reino dos céus. Ali Jesus explica, dentro da Bíblia, Jesus, um jovem mancebo, o jovem mancebo que fala o nome jovem rico, chega perto de Jesus e fala, bom mestre, o que farei eu para rendar o reino dos céus? Aí Jesus fala para ele, por que me chamas bom, se bom é o pai, tu conheces os mandamentos? Ele fala, eu conheço desde minha mocidade, não matarás, não roubarás, eu obedeci os seus pais, enfim. Aí Jesus diz para o jovem rico, ainda há uma coisa, vai, vende tudo o que tens, e Deus pode. O jovem rico ficou triste, porque tinha muitos bens, e saiu de lá de cabeça baixa, saiu de lá triste. Aí eles pegam esse texto bíblico e diz que rico não entra no céu, mas como assim? Como assim rico não entra no céu? Davi era rico, Salomão era rico, Abraão era rico, Jó era rico, como assim rico não entra no céu? Sim, teve muitos irmãos aí que foram perseguidos, muitos que fazem parte da história da Bíblia, que morreram pobres, morreram perseguidos, mas tinha muitos também que eram ricos, tinha muitos que tinham dinheiro, até mesmo aquele Zaqueu, era um publicano, ele aceita Jesus, ele era rico, aceita Jesus, Jesus vai na casa dele e fala, hoje houve salvação, e ele era rico, a questão que o jovem rico tinha o seu coração voltado para as suas riquezas, e Deus não quer isso, Deus quer que ele esteja em primeiro lugar na sua vida, então já está um ponto negativo aí que os caras pegam a Bíblia, distorcem a situação da Bíblia, aí eles pegam, falam, ah, sou comunista, o que? As pessoas que estão assistindo Jesus, o Jesus de Porchat ali, pregando, as pessoas começam a chamar ele de comunista, começam a falar para ele, para Cuba, aí já entra, é atacando o lado direita, o lado direito do país, por quê? Isso são argumentos reais, reais, por quê? Se você é um comunista, se você é um socialista, você tem que viver num país assim, você não pode viver num país capitalista, igual o Gregório lá, que se diz comunista, a favor da bota, a favor da maconha, que isso aqui, e aquilo outro, mas tem iPhone, tem iMac, come caviar, é o tal do comunista Nutella, que a gente fala, entendeu? E ele não desfaz das suas coisas para poder ajudar os seus semelhantes, não sei se ele faz trabalho de caridade, também não me interessa, mas creio que ele não vai desfazer dos seus bens, do dinheiro que ele tem, para poder dar aos pobres e viver como um comunista verdadeiro, como um socialista, mas não, ele não vai fazer isso. aí as pessoas começam a chamar Jesus ali, o de Porchat, de comunista, de vá para Cuba, porque lá é seu lugar, porque você não pode dizer que rico, tem que dividir suas riquezas, que não sei o que e tal, pô, os caras distorcem, literalmente, a palavra de Deus, distorcem, e ainda assim, atacam um lado, dizem claramente que são de esquerda, entendeu? Eles estão ali como, ah, eu sou de esquerda, eu quero o bem de todos, mas todos estão me acusando, tipo que Jesus fosse um deles, uma esquerda, querendo pregar as coisas boas, e a direita é opressora, tá ligado? E a direita que está atacando, a direita que não deixa a sociedade crescer, tá entendendo? Fosse um atraso de vida, e o esquerdo não, vamos ser todos iguais, vamos ser todos dos mesmos, da mesma forma, que tal? Aí, falam, ah, você é protetor de puta, você adora proteger uma puta, entendeu? Como assim? Como assim Jesus protege puta? Entendeu? Jesus ama o pecador, e não o pecado, o ato de pecar, é a prostituição, mas quando a pessoa, se arrepende do seu pecado, e aceita Jesus como salvador, ele deixa de ser aquilo, Jesus não defende prostituta, a prostituição, o roubo, Jesus não defende nada disso, Jesus defende o pecador, quando ele se arrepende dos seus pecados, não é exatamente isso aí, que os portos fundos estão fazendo não, a comunidade pega ali a prostituta, fala assim, ah, pegamos essa mulher em ato de prostituição, temos que apedrejar conforme a lei de Moisés, aí Jesus fala, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra, e todos eram pecadores, o gai, Jesus fala para a prostituta, para Maria Madalena, no caso ali, vai, e não peques mais, aí fala, defende bandido, a todos, a todo aquele que se arrepende do seu pecado, como eu já falei, Jesus perdoa, assim como Jesus foi pregado ao lado de dois bandidos, dois ladrões, um blasfemou, queria que Jesus se salvasse para continuar nessa vida, e o outro se arrependeu, reconheceu Jesus como seu salvador, e ainda pediu clemência, pediu ao Senhor, quando chegaram no teu reino, lembra-te de mim, Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, entendeu? Um, tinha dois ladrões, um não quis ser salvo, um não quis se arrepender dos seus pecados, outro se arrependeu, Jesus não defende bandido, aí, é outra parte que as pessoas de direito não falam, está com pena de bandido, leva para casa, aí tem um cara lá que fala assim, ah, esse aí é de humanas, dos direitos humanos, e realmente, os direitos humanos defendem vagabundo, defende o vagabundo, o criminoso, o crime, entendeu? Não o arrependido, Jesus defende a pessoa que se arrepende dos seus pecados, agora, tipo um champinha da vida, a maioria do Rosário, vai passar a mão na cabeça dele, aí eles pegam e falam, Herodes que era um líder, aí o Porchat fala, não, Herodes era um ditador cruel, que não sei o que e tal, tal, Herodes mito, aí o que te dá a lembrar? O que que geralmente as pessoas de direita estão pedindo? Bolsonaro para presidente, Bolsonaro, Bolson mito, aí eles falaram, Herodes, Herodes um ditador, um assassino, aí querem assemelhar, Bolsonaro a um ditador, você está entendendo? Herodes mito, Bolsonaro mito, entendeu? Como que eles atacam a direita, depois se fazem de vítima, aí começa a chamar Jesus de gaysista, entendeu? Coisas que a direita realmente fala com um geomíris da vida, que quer impor a sua filosofia homossexual acima de tudo, acima de todo mundo, a gente não quer que os gays sejam menosprezados, e também não queremos ser minimizados, todos tem que ser iguais, todos tem que ter os mesmos direitos, entendeu? Aí como um geomíris da vida tenta impor, a sua filosofia gay exista, acima de tudo, acima das leis, querendo ensinar o seu filho a ser gay, aí não dá, a direita vai atacar, a direita vai defender os seus filhos, o vídeo em Porta dos Fundos, para mim não tem graça, é um vídeo ofensivo, entendeu? É um vídeo que ataca a direita, que faz mimimi da esquerda, é tudo isso que eu vejo no vídeo do Porta dos Fundos, e infelizmente é a imagem que eles nos trazem, infelizmente, ao invés de trazer coisas engraçadas, coisas para a gente refletir, para a gente pensar melhor, não, eles fazem isso, eles dão o nome de coitados, defende uma esquerda que quer realmente apodrecer o país, e sim, precisamos deixar o Brasil do lado direito, precisamos carregar o Brasil por um lado direito, porque precisamos disso, precisamos, chega desse negócio de esquerda, chega de querer implantar um comunismo, um socialismo dentro do Brasil, mas esse vídeo dos Porta dos Fundos, pelo amor de Deus, é um dos piores que eu já vi, infelizmente eu vi, uma colega minha postou no Facebook, não sei qual é a visão política dela, mas politicamente dizendo, para mim é horrível, entendeu, é uma ofensa àquelas pessoas que defendem o lado direito, entendeu, e ainda assim é uma ofensa, demonstrando um Cristo socialista, um Cristo comunista, Jesus não é comunista, Jesus não veio pregar, veio aqui pregar, é política, Jesus veio pregar a salvação, o arrependimento, entendeu, isso que Jesus veio pregar, não veio pregar essa porcaria que eles colocaram aí no YouTube, entendeu,